Essa dinâmica, ela tradicionalmente falando, ela nasce com uma forma de se fazer que eu inclusive, eu digo aqui para você, eu já operacionalizei na forma tradicional, mas como tudo na vida, a gente busca melhorias, a gente ser perfeito não seremos nunca, porque perfeito só aquele lá de cima, nunca seremos 100%, mas tudo aquilo que a gente pode melhorar, que a gente pode aperfeiçoar, que a gente pode evoluir, desenvolver para o melhor, para o bem, mas tem aqueles que resolvem não fazer, não, porque eu quero fazer desse jeito mesmo e daqui a pouco eu vou te falar o que eu já ouvi, presta atenção aqui, não vou dizer nomes, até mesmo porque eu não fico dando ibope e nem fico fazendo marketing para certos camaradas que tem aí na internet, Eles dão ibope para mim, eles fazem um marketing incrível, né, porque fale bem ou mal, está falando de mim, mas eu não falo, porque primeiro que eu já não sou de falar mal de ninguém, você não vai me ouvir ficar falando mal de pessoa, dizendo quem é e tudo mais, eu posso contar alguns fatos sobre algumas coisas que acontecem, mas eu não vou te indicar quem é, Eu já ouvi cada coisa trash, cada coisa absurda de camaradas que tem por aí que ficam se achando com ego lá em cima, ego inflado, se achando guru, se tem gente que está nesse mundo a custo de qualquer coisa, a custo de vidas, a custo de saúde de terceiros, a custo de acabar com famílias, a custo de acabar com vida. Tradicionalmente falando, eu já operacionalizei da forma errada, que eu considero hoje errada, por que errada? Porque tem risco de morte, tem risco de acidente grave, tem risco de deixar uma pessoa paraplégica, talvez deixar uma pessoa tetraplégica, talvez deixar uma pessoa com algum problema que nunca mais pode voltar ao normal. Isso acaba com uma vida, isso acaba com uma família. Então presta atenção, que eu estou te preparando aqui para ser uma treinadora, um treinador do bem, alguém que procura o bem, que não faz as coisas a custo de colocar em risco a saúde e a vida de outras pessoas. Então presta atenção. Vem comigo aqui nessa informação, que isso é sério e importantíssimo. Quando eu fiz dessa forma, que hoje eu considero arriscada e perigosa, eu machuquei pulso de pessoas, teve uma pessoa que não quebrou o nariz, mas ficou com o nariz sangrando. Isso aconteceu comigo, aplicando essa dinâmica. Por isso que eu tomei a decisão da evolução, porque eu honro os meus treinandos, eu honro a presença dos meus alunos, eu honro a confiança dos meus treinandos. Se eu honro, eu vou honrar a saúde deles, vou honrar a família deles, eu vou honrar a vida deles. Se eu continuasse fazendo do jeito que eu aprendi lá em 2005, 2004, se eu tivesse que continuar fazendo desse jeito, eu não seria uma pessoa, eu não me consideraria uma pessoa do bem. Então por isso que o meu jogo mudou com essa dinâmica. Então presta atenção aqui. Agora eu vou dizer tipos de acidentes que eu já vi e que eu já tive relatos de alunos meus que sofreram com essa dinâmica. Em uma experiência que eu estava, eu vi um homem quando estava fazendo a queda, ele na hora de cair, ele desmaiou. Quando ele desmaiou, duas coisas aconteceram. Primeiro, ele caiu com o corpo todo mole, isso permitiu com que o corpo fique mais pesado. Quando ele caiu, ele abriu os braços, ele machucou as pessoas dos dois lados. E depois, quando ele voltou do desmaio, ele ficou com dor nas costas, porque ele caiu de mau jeito. Essa queda, ela tem uma forma física que a gente pede para a pessoa ter. E quando ela cai, ela vai cair em um lugar que o ideal é que seja um lugar que seja confortável para ela cair. Como esse camarada caiu desmaiado, ele caiu todo torto, com o corpo mole, depois ele ficou com um problema na lombar. Problema para o resto da vida? Não, ele ficou alguns dias com dor na lombar. O que mais que eu vi? Eu vi também pessoa que não foi comigo no meu treinamento. Esse caso agora do desmaio foi em outro treinamento. Outro relato que eu vi, não no meu treinamento, treinamento que eu estava participando como aluno. Seguinte, camarada, quebrou o nariz nessa dinâmica. Quebrou. Na minha experiência comigo, a mão que bateu o braço, que bateu no rosto da pessoa, só sangrou o nariz. Mas no treinamento que eu estava participando como aluno, quando eu estava vendo no outro grupo, que não era no meu grupo lá, o menino lá saiu com o nariz sangrando, mas depois o pessoal da equipe veio dizer que chegou a quebrar o nariz da pessoa. Tem alunos meus que em outras experiências, em outros institutos, viram pessoa batendo cabeça com cabeça. Quebrar o nariz já é traumatismo crâniano. Bater cabeça com cabeça pode dar um traumatismo crâniano que mexa num nível mais profundo do cérebro. Você acaba com a vida dessa pessoa. E ao acabar com a vida dessa pessoa, você acaba com uma família. Presta atenção. Outro relato que tenho. Tem outro aluno que ele estava para segurar, porque olha só, agora você vai entender uma parte a mais sobre essa dinâmica. A pessoa cai, certo? Ela cai aonde? Cai nos braços de outras pessoas que vão segurar. Ela caindo. Quando esse meu aluno estava aqui embaixo para segurar a queda da pessoa, quando ela caiu, a força que ele fez para segurar a pessoa, o músculo do bíceps dele rompeu aqui embaixo. Aí sabe aquele negocinho, o bíceps subiu assim, veio parar aqui em cima. Teve que fazer cirurgia, ficou com tipoia meses. Que mais que eu sei, não vi, que eu sei. Tem um treinador amigo meu, que ao fazer desse jeito, a pessoa caiu para fora das pessoas. Ela caiu tão torta, que ela não caiu nem nos braços da pessoa. Ela caiu em cima da cabeça das pessoas, bateu nas costas de algumas pessoas e caiu direto no chão. E quando essa menina caiu no chão, ela caiu e bateu a cabeça, ficou desacordada por cerca de 20 minutos. Ainda bem que ela bateu nas costas de algumas pessoas, que deu uma amortecida na queda, porque depois ela foi direto de cabeça no chão. Desespero desse meu amigo, falou, cara, a gente saiu correndo para poder acudir a treinando, etc. Enfim, extremamente perigoso. Então vamos lá. Como é que se faz errado? Como que se faz errado? É fazer a pessoa, na hora que ela vai cair, as pessoas aqui embaixo, com os braços aqui, para ela cair em cima dos braços das pessoas. Se você procurar no YouTube, coloca aí, trust, fall, fail. Se você colocar assim, trust, fall, fail, assim, de falha, você vai ver dezenas de acidentes com essa dinâmica. Ah, Marcelo, mas essa dinâmica também pode dar certo. Claro, pode dar certo. Pode não ter nenhum acidente? Pode não ter nenhum acidente. A pergunta é, o quanto que você está disposto, disposta a diminuir o risco de morte, risco de acidente, risco de fazer a pessoa sofrer com algum problema, algum ferimento. Quanto que você está disposto a isso? Quanto que você está disposto a isso? Quanto que você está disposto a isso?